No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um review completo dessa base aqui, ó, base da Nina Makeup. Essa base tá sendo muito bem falada nas redes sociais e eu vi algumas resenhas aqui no YouTube também, muita gente falando bem dela, mas eu vim testar pra ver se é isso mesmo, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá começar. Essa daqui é a base Basic da Nina Makeup. Ela é uma base super baratinha, eu encontrei ela na Shopee por mais ou menos uns 30 e poucos reais e eu vi aqui que ela oferece bastante coisa, inclusive tratamento pra pele. Ela promete ser uma base vegana com efeito HD, possui niacinamida, rosa mosqueta e ácido hialurônico na sua composição, além de oferecer média cobertura e ser resistente à água. Eu achei a embalagem maravilhosa, vocês sabem que eu adoro embalagem assim de bisnaga, eu acho super prático, fininha pra levar na necessaire, eu adoro esse estilo de biquinho dosador aqui que a gente consegue controlar a quantidade de produto que sai, só que eu acho que errei no tom da base, gente. Acho que eu peguei uma base clara demais. Eu vou aplicar um pouquinho aqui e ela é muito líquida, gente, olha isso. Achei que errei no tom? Eu acho não, eu tenho certeza. Tá bem clara pra minha pele e eu achei esse fundo aqui um neutro quente, não chega a ser uma base com fundo quente, mas também não vai ser uma base que vai ficar aí rosada, nem acinzentada na minha pele. Pelo menos eu espero, né? Tô espalhando com o dedo aqui, ela tem uma consistência boa. Eu tô sentindo uma sensação diferente, gente. Parece que tá dando uma esquentadinha na minha pele. É engraçado. Eu vou aplicar esse lado com o pincel e do outro lado com a esponjinha pra gente ver o acabamento. Nossa, eu achei a espalhabilidade dela bem boa, hein? Olha isso, gente. A base espalha assim, ó, tipo rápido. Bartimeu e José começaram na sua guerrinha diária. Gente, olha a cobertura dessa base. Eu achei uma cobertura muito satisfatória, porque ela continua sendo uma base muito fininha, mas ela oferece uma uniformização do tom perfeito. Olha isso daqui. Olha a cobertura dela, uma luminosidade bonita. E olha esse lado aqui sem nada. Realmente achei uma cobertura muito bonita. Muito fininha. Eu acho que vai ser ótimo pra quem tem a pele madura. É lógico que eu vou conseguir falar sobre isso melhor com vocês no final do vídeo. Mas eu gostei muito da textura dela. É uma textura super fina, fluida. Realmente é uma cobertura média, uma cobertura super satisfatória. Mas o que tá me encantando nela é que ela é muito fininha. Ela é realmente muito fina. É uma base fluida, gostosa de aplicar. Mesmo com o pincel, eu não tô vendo aqui que ela tá rabiscada. Pelo contrário, tá super uniforme, super bonita. Mas assim, zero marcação. Por enquanto, né? A gente vai ver ela seca. Vou aplicar desse lado agora com a esponjinha pra gente ver se continua com essa cobertura. Olha como ela escorre. Eu gosto de aplicar na boca pra vocês verem a cobertura. Gente, eu tô passada. Ela parece uma base tinte, sabe? Aquela base bem fluida, mas que tem bastante cobertura. Eu achei que com a esponjinha ela ficou com a cobertura mais leve. Ainda assim a gente vê essa uniformização aqui da pele, mas a cobertura fica mais leve. Não é a cobertura que me agrada. Eu prefiro aplicar com o pincel. Eu acho que fica mais bonito. Eu acho que tem uma cobertura melhor, dá uma valorizada na base. A não ser que você não tenha nada aí na sua pele. Sua pele seja aquela pele bem adolescente, sabe? Não tem nenhuma mantinha nem nada. Aí você aplica com a esponjinha. Mas eu prefiro aplicar com o pincel que eu sinto que a base tem mais cobertura. Não só nessa daqui, mas em qualquer base eu prefiro aplicar com o pincel. Mas mesmo com a esponjinha, gente, ela fica bonita. Olha isso daqui. Olha esse viço. Vamos lá dar o zoom da amizade. Que no zoom da amizade vocês conseguem ver, né? Tudo. Olha isso aqui. Poros bem disfarçados. Eu achei que com o pincel os poros ficam mais disfarçados do que com a esponjinha. Não senti que ela tá acumulando nas linhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tá acumulando. Ó, tá bem bonita. E eu achei que a cobertura dela é bem bonita também. Com a esponjinha fica bem mais leve. Vocês conseguem ver mais manchinhas aqui. Mas com o pincel fica bem mais uniforme. Pra quem gosta daquela pele bem pesada, vale fazer segunda camada. Mas pra mim aqui, gente, já tá ótimo. Até porque vai entrar outros produtos por cima dessa base. Tava olhando aqui agora o Instagram da marca. E essa base contém 15 tonalidades diferentes. A cor que melhor ficaria pra mim seria realmente a 10 ou talvez até a 11. Mas eu vou conseguir consertar essa base, gente. Com contorno, né? Vou passar um contorninho mais escuro aqui, ó. E dá pra consertar. Esse contorno que eu amo é de Avon. Na verdade não é um contorno. É essa base aqui, ó. A base mate real. A cor que eu tô usando no momento é a 520NQ. Tomara que funcione, né? Vamos testar agora. Faz isso aí se tu tiver uma base mais clara. Só aplicar um contorninho. Olha como já dá uma bela resolvida. Lembrando que ainda vai entrar pó aqui. Então vai conseguir aí resolver a questão da tonalidade. Deixei ela secar um pouquinho. Mas eu não sinto que ela seja uma base que fica completamente mate. Ela deu aqui, ó. Uma transferida de leve. Nada demais. Embora ela prometa ser uma base mate. Na minha opinião, ela é como se fosse uma base semi-mate. Vocês conseguem ver que o glow permanece. E a sensação não é uma sensação de base... Como é que eu posso dizer? Pegajosa. Mas também não é uma sensação de base sequinha, sabe? Aqui eu ainda consigo sentir... Tipo que a base ainda tá meio úmida, sabe? Então já tem bastante tempo. Então pra mim ela não é uma base mate. Ela é uma base semi-mate. Ó. Deu ainda uma transferida. O que eu quero testar mesmo é se ela é resistente à água. Porque ela promete ser resistente à água. Então eu vou pegar aqui, ó. Que na verdade não é mais um fixador. Já acabou. Eu botei água aqui dentro. Vou aplicar desse lado. Eu acho que é bem resistente. Eu vou pegar aqui o papel. Tá dando uma esbranquiçadinha de leve. Mas a água tá bem transparente. Ó. Peguei o papel aqui. Vamos lá. Ó, gente. A água tá bem limpinha. Resistente ela é, hein? Eu vou esperar ela secar pra ver como que ela fica. Se vai mudar alguma coisa em relação à aparência. Mas ela nesse momento aparenta sim ser resistente à água. Depois de seca, ela fica intacta. Gente, olha isso daqui. Vocês vão ouvir uns barulhinhos aí agora. Porque José e Bartimeu estão aqui dentro do estúdio. Que estão ali chorando. Mas, ó. Zoom da amizade. E olha isso aqui, gente. A base fica intacta. Essa cor realmente não está ajudando. Mas eu tenho pra fazer pra vocês uma ressalva. É que ela não fica seca na pele. Eu consigo sentir a base úmida. Eu vejo aqui, ó. A base úmida, sabe? E eu, quando passo a mão, ó. Sinto que ela tá com uma sensação molhadinha. Mas, quando eu passo a minha mão, ela não abre. Não é aquela base que solta pedaço. Nem que fica saindo tonalidade, ó. Passei a mão aqui. Sinto a base molhada. Mas, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tem resistência. Já fiz aqui o meu contorno. Eu vou só selar ela aqui, ó. Tô usando o pozinho da Melu. E eu vou selar ela dando batidinhas. Olha a diferença, gente. Tá vendo? Pra mim, ela não é uma base mate. Ela é uma base semi-mate. Terminei a aplicação aqui do pó. E olha isso aqui, gente. A base tá bem bonita, né? Ela realmente não pesa. Nem com a aplicação do pó, ela fica pesada. Não achei que pesou aqui nas linhas também. Ficou bem bonita. Uma pele leve, sabe? Não leve no sentido de cobertura. Mas, leve no sentido de aparência. Não é aquela base que mostra produto. Que a gente vê assim, nossa, ela tá com a pele muito pesada. Com muitas camadas de produto. Ela realmente fica uma base bonita. E mesmo com o pó, ela continua com essa leveza. Com essa pele assim, bem... Bem pele. Vocês estão vendo que tem uma pele aqui por baixo dessa maquiagem. Eu tô gostando muito dessa base. Realmente, eu tô assim, ó. Eu espero muito que ela se saia bem em teste da durabilidade. Porque olhando aqui de primeira, eu tô gostando. 11h48. 11h48 da manhã. Eu vou ficar com essa maquiagem aqui. O máximo de tempo que eu conseguir. E volto pra mostrar pra vocês como que a pele ficou em relação à oleosidade. Em relação à aparência. E em relação a linhas, tá? Porque eu quero ver se ela vai marcar aqui nessa região abaixo dos olhos. Eu vou e já volto. Tcharam! Esse aqui é o resultado da base. São exatamente... Quatro... Três e três... Gente, a pessoa não tá sabendo até a hora. Meu Deus. Três e trinta e oito da tarde, ó. Três e trinta e oito da tarde. Cheio de notificação do quê? Da Shein, né? Porque eu não perco a notificação da Shein. Tá oleosa? Tá oleosa. Embora esteja fazendo calor hoje, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui a temperatura, ó. Trinta e três, tá? Trinta e três. E sensação térmica de trinta e seis. Então, assim, tá um calorzinho considerável. E eu achei a durabilidade dela boa. Mesmo ela mostrando essa oleosidade aqui. Vou aplicar mais um pouquinho de pó pra gente ver se a gente consegue selar essa base. E se ela não vai ficar aquela base meio bolorenta, sabe? Tipo, parece que criou camada, tem que ser menos camada. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou aplicar só de um lado. Ó, pincelzinho, tiro o excesso. Tô aplicando o mesmo pó que eu usei mais cedo. Eu gostei, gente, que mesmo ela estando assim, com essa sensação de oleosa, ela é uma base muito confortável de usar, tá? Não fica pesada ao longo do dia. Eu não achei que ela marcou as linhas, ó. Não tô vendo marcação de linhas. Não tô vendo acúmulo de produto. Mesmo do lado onde eu apliquei com pincel, eu não tô vendo ela acumulando. Não achei que ela ficou pesada, que ela ficou desconfortável. Pelo contrário, eu achei uma base muito bonita. Não acho a durabilidade dela muito longa, tá? Ela fica nessa faixa aí de 3 a 4 horas de uso. Mas, ó, depois que a gente dá aquela retocada com o pó, eu acho que ela vai aguentar mais ou menos aí mais umas 2 horas, tá? Fica bonita, gente. Não fica pesada, não fica feia. O que eu tenho pra falar dessa base? É que ela, obviamente, não é uma base mate. Ela é uma base, na minha opinião, de pessoa que tem pele mista oleosa, semi-mate. Fica confortável, fica bonita, mas não tem uma durabilidade tão longa e um controle de oleosidade, assim como ela fala ali nas suas especificações, quando ela fala que tem iacinamida, que controla oleosidade, sabe? Isso eu não acho. Eu acho que ela é uma base semi-mate, com uma característica um pouco mais hidratante, que deixa a pele bonita, não marca as linhas, não pesa, não marca os poros. É confortável, mas em relação a ela ser mate, eu não concordo. Mas eu tô reprovando ela? De jeito nenhum. Eu gostei muito dela. Achei ela muito bonita. Gostei muito da aparência dela. Eu acho que ela vai ser muito boa pra quem tem a pele madura, porque ela realmente fica confortável e não marca as linhas. Mas se você tem a pele madura muito oleosa, é ideal você aplicar ali um fixador de maquiagem ou levar um pozinho na bolsa, pra você ter mesmo essa longa duração da base. Mas em nada isso tira a beleza dela. Eu acho ela muito boa. Eu achei ela muito boa. Muito bonita. Com certeza eu vou continuar usando. Acho que errei feio na cor aqui, mas no final das contas ela acabou se adaptando. Ela não ficou tão feio assim. Mas se eu fosse comprar novamente, eu compraria na tonalidade 10, tá gente? Se você usa aí o mesmo tom de base que o meu, se joga no 10 pra ficar melhor pra você. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com as amigas. Deixe o seu comentário. Deixe sugestões pros próximos vídeos. Um grande beijo. E que vocês tenham uma ótima semana. Tchau! Tchau! Tchau!